A história do Palácio Tiradentes começa muito antes do início de sua construção, em 1922. Antes da chegada da Família Real ao Brasil, existia o prédio da Cadeia Velha, que servia de sede à Câmara dos Vereadores e à Cadeia Pública da cidade. Conhecida como Largo do Carmo no século XVII, após a construção da Igreja Ordem Terceira do Carmo, a Praça XV passou a se chamar Largo do Passo, com a construção do Passo Imperial, um edifício que serviu de residência oficial aos governantes da cidade em 1743. Após a chegada da Família Real no Rio de Janeiro em 1808, o Convento do Carmo e o Prédio da Cadeia Velha serviram como alojamento dos empregados da Coroa e o Passo Imperial passou a ser a residência da Família Real no Rio de Janeiro. Com a proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822, o Rio de Janeiro passou a ser a capital e o Prédio da Cadeia Velha virou sede da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da primeira Constituição Brasileira. A Assembleia Constituinte de 1823 é o grande marco de início do Parlamento na história do Brasil. No dia 3 de maio de 1823, os primeiros deputados constituintes eleitos da nossa história se reuniram na antiga cadeia, onde hoje fica o Palácio Tiradentes. E é o marco que mostra claramente a transição do Brasil colonial para o Império do Brasil, nação independente. Porém, esse debate não vai se alongar muito, porque o conflito da Constituinte com o Imperador Dom Pedro I levou o monarca a dissolvê-la no dia 12 de novembro, conhecido como Noite da Agonia. E, no ano seguinte, o Imperador impôs a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que em 2024 comemora-se 200 anos. E ela foi jurada aqui, na Igreja do Carmo, na Rua 1º de Março. No dia 15 de novembro de 1889, um golpe de Estado derrubou a monarquia, implementando a República. O primeiro presidente da Nova República, Deodoro da Fonseca, transferiu a sede da Assembleia Nacional Constituinte para o Paço Imperial da Quinta da Boa Vista. Em 1891, o então presidente Floriano Peixoto, transferiu a sede da Câmara de volta para o prédio da Cadeia Velha, onde permaneceu pelos próximos 23 anos. Em 1914, a Câmara foi transferida para o Palácio Mourou, onde permaneceu até 1922, quando foi novamente transferida para a Biblioteca Nacional, aguardando o fim da construção do Palácio Tiradentes. O prédio da Cadeia Velha ficou fechado até a sua demolição, em 1922. É importante nós pensarmos que a República no Brasil nasceu por um golpe de Estado. Então, a gente dorme em monarquia e acorda a República. Então, os prédios de poder da República acabam se apropriando dos símbolos monárquicos. A própria bandeira é um exemplo e, por exemplo, o Poder Executivo ficou no Palácio do Barão de Nova Friburgo, lá no Catete. Só nos anos 20, numa reconciliação entre monarquia e República, que é idealizado um grande prédio para abrigar o Parlamento Brasileiro. Acaba que só a Câmara dos Deputados vai levar à frente essa empreitada. Então, no dia 19 de junho de 1922, no ano que o Brasil celebra 100 anos de emancipação política de Portugal, é lançada a primeira pedra, a pedra fundamental, do Palácio da Câmara dos Deputados. Agora, o que é curioso é que o prédio que foi inaugurado em 1926 não se chamava Palácio Tiradentes. Só 10 anos depois, por conta da repatriação das ossadas dos conjurados mineiros na África, em 1936, um deputado paulista, o João Ferraz, vai promover um projeto que vai transformar o palácio em homenagem a essa figura em bronze que está aqui à minha frente, o Grande Conjurado de 1789. Por se tratar de um prédio federal, todos os estados do Brasil se prontificaram a mandar mobílias e obras de arte para rechear a nova sede do Congresso. Uma das obras de arte com maior importância no Palácio Tiradentes é a pintura do Teto do Salão Nobre, feito por um artista brasileiro mais conhecido internacionalmente, João Timóteo da Costa. O plenário do Palácio Tiradentes é uma obra de arte em si. Nele podemos encontrar pinturas de Eliseu Visconti e dos irmãos Xambela, que representam um resumo da história do país. O Palácio Tiradentes foi inaugurado no dia 6 de maio de 1926, na data em que se comemorava o centenário da instalação da Primeira Câmara do Império. O primeiro presidente a tomar posse no Palácio Tiradentes foi Washington Luiz, que ao assumir o governo, suspendeu o estado de sítio imposto por Arthur Bernardes e iniciou um diálogo com as lideranças oposicionistas. Em agosto de 1929, foi formada a Aliança Liberal, que entre seus papéis na política, um dos mais significantes foi o lançamento da candidatura de Getúlio Vargas à presidência. Neste momento de tensão na política brasileira, aconteceu dentro do Palácio Tiradentes um dos momentos mais marcantes em sua história. No dia 26 de dezembro, após um comício nas escadarias do Palácio, o deputado situacionista Souza Filho foi assassinado dentro do plenário pelo aliancista Ildefonso Simões Lopes. No dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz é deposto de seu cargo e Getúlio Vargas assume a presidência temporária do país, dando início à Revolução de 30. Menos de um mês depois, Getúlio ordena o fechamento do Congresso Nacional e assim também as portas do Palácio Tiradentes. Dia 15 de novembro de 1933, o Palácio Tiradentes foi reaberto e instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934, a Constituição foi promulgada e os constituintes elegeram indiretamente Getúlio Vargas para presidente com um mandato de quatro anos. Em novembro de 1937, Getúlio Vargas ordenou novamente o fechamento do Congresso Nacional e com uma nova Carta Constitucional deu início à Ditadura do Estado Novo. O Palácio Tiradentes permaneceu fechado por dois anos, quando se instalou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi essencial para a construção da imagem pública de Vargas. Depois da queda de Getúlio Vargas em 1945, o Palácio Tiradentes volta a abrir suas portas para a instalação da nova Assembleia Nacional. Foi promulgada a nova Constituição em 18 de setembro de 1946, sob o comando de Eurico Gaspar Dutra. Nos anos 50, o Palácio Tiradentes serviu de palco para momentos importantes da história do país, como a posse de Getúlio Vargas, de volta ao poder em 31 de janeiro de 1951, a posse de Café Filho, assumindo a presidência após a morte de Getúlio em 1954, o velório do ex-presidente Arthur Bernardes e a posse de Juscelino Kubitschek e seu vice, João Goulart, em 1956. Com a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder, a história do Palácio Tiradentes começa a mudar de rumo. A capital do país agora se mudaria para Brasília. E no dia 12 de abril de 1960, foi aprovada a Lei Santiago Dias, que definiu a transformação do antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara. Eu acredito que uma forma de pensar um pouco isso é pensar que a história do Palácio Tiradentes acompanha a história da representação política no Brasil, entre liberdades e cassação de liberdades. Então, a posse de todos os presidentes da República entre 1926 e 1960 aconteceu aqui. O primeiro foi o Austin Luís e o último, o Juscelino Kubitschek. Mas no meio do caminho havia uma pedra. E essa pedra foi a ascensão da ditadura do Estado Novo. Em 1937, o então presidente Getúlio Vargas vai instaurar um regime inspirado no nazi-fascismo europeu e vai fechar o Congresso Nacional e caçar as liberdades políticas. Um regime autoritário precisa de propaganda. A maior contradição da história desse palácio é um prédio que, de certa forma, deveria ser a voz do povo e virar a voz de uma única pessoa. Aqui foi instituído o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão de censura e propaganda do governo Getúlio Vargas. Esse regime não vai durar muito tempo. Ele vai cair com o final da Segunda Guerra Mundial, Vargas cai. E pela primeira vez o Brasil vai entrar no que nós conhecemos como uma democracia de massas. Porque nós vamos ter bancadas plurais no Parlamento Brasileiro e figuras emblemáticas. Jorge Amado, escritor da nossa literatura, vai ser deputado constituinte. E vai ser um dos que vai assinar a Constituição de 1946, que vai durar até o golpe civil militar de 1964. O Palácio Tiradentes passa a ser a sede do Legislativo do Estado da Guanabara, que teve como seu primeiro governador, Carlos Lacerda. Mas pouco tempo depois, as portas do Palácio se fecham novamente. A Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara passa a atuar na antiga sede da Câmara Municipal na Cinelândia. E o Palácio Tiradentes passa a ser usado para a realização de congressos, simpósios e convenções partidárias. Ainda fechado, o Palácio Tiradentes foi ponto de encontro de uma das mais importantes manifestações populares, a Passeata dos 100 mil, em 1968, que expressava a rejeição do povo diante da ditadura militar. Com a fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes volta a exercer suas funções legislativas como sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do Novo Estado foi promulgada em 23 de julho de 1975. Após o restabelecimento das eleições diretas nos anos 80, a nova Constituição Estadual foi promulgada no dia 5 de outubro de 1989. Entre 60 e 1963, aqui foi a sede da primeira experiência de cidade-estado no Brasil, a Assembleia Legislativa da afinada e saudosa Guanabara. Em 63, a Assembleia Legislativa da Guanabara foi transferida para o Palácio Pedro Ernesto, que hoje é a Câmara Municipal do Rio, ali na Cinelândia. E o prédio ainda estava vinculado institucionalmente à Câmara dos Deputados. Então, no quarto ou no quinto andar, foi abrigado o setor Rio, que era um braço da Câmara dos Deputados aqui no Rio de Janeiro, que promoveu inúmeras melhorias de restaurações no prédio, além de ceder o prédio para convenções partidárias e outros eventos. Se o interior estava fechado, o exterior ainda pulsava muito, porque aqui na escadaria, por exemplo, foi o grande palco da Passeata dos 100 mil, em 1968. Desde o início dos anos 70, o governo militar pensava a concepção de um estado que englobasse a antiga capital da República, para poder dinamizar a região sudeste e se equilibrar ao eixo Minas e São Paulo. Então, em 1974, é assinado pelo presidente Ernesto Geisel o decreto que promove a fusão da antiga Guanabara com o antigo estado do Rio. Completa 50 anos neste ano. O símbolo clássico disso é a ponte Rio-Niterói, que também completa 50 anos em 2024. E a população da cidade do Rio de Janeiro, que tinha uma relação afetiva muito forte com o Palácio Tiradentes, vai debater e levar também a instituição da Alerje, a nova Alerje, nesse prédio em 1975. Em 2021, 46 anos depois, a Alerje sai do Palácio Tiradentes, rumo ao edifício Lúcio Costa, também no centro do Rio. No Palácio, ainda são realizadas sessões especiais, eventos e exposições. Quando nós adentramos nesse espaço, o Plenário Barbosa Lima Sobrinho, o principal espaço do Palácio Tiradentes, e nós olhamos toda essa opulência, esse revestimento em buia das paredes, todo fabricado no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, o mais emblemático nem é isso, é olhar para cima. Essa cúpula maravilhosa pesa quase meia tonelada, ela foi feita em dupla camada, maior cúpula feita até então, para impedir-se a dilatação pelo calor. E a decoração dela simboliza o céu da cidade do Rio de Janeiro, às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, o momento exato do céu, quando a República foi proclamada. Então, se a cúpula é o símbolo máximo da história do Brasil, o painel mural ao centro do Plenário Barbosa Lima Sobrinho é o ponto máximo do Poder Legislativo àquela época, porque ele representa, pelas mãos e pincéis de Eliseu Visconti, o famoso artista que pintou o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a assinatura da primeira Constituição da República, a Constituição de 1891, no antigo Palácio da Quinta da Boa Vista, que hoje integra o Museu Nacional. Então, olhar para esse palácio é permitir que as formas da arte contem a história do Brasil republicano. Então, olhar para esse espaço mostra quanta história ainda há para ser contada e muita estrada ainda há de ser escrita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto